Belém, província do Grão-Pará, século XIX. Cassiana residia em uma enorme casa no bairro da Cidade Velha, com sua filha Dorothea, e o marido, um oficial militar de alta patente, que ultimamente passava o tempo mais viajando do que em casa com a família. Dorothea tinha completado 17 anos recentemente e estava cada vez mais rebelde. Naquele trágico dia, seu pai, única pessoa que conseguia controlar seus rompantes de raiva, não estava em casa. O relacionamento de Dorothea com sua mãe não estava nada bom. Constantes discussões e palavras ofensivas da jovem para com Cassiana haviam se tornado uma triste rotina, que deixava aquela pobre mãe muito infeliz. Tudo era motivo para que a garota desrespeitasse sua mãe. Uma mulher doce e amável, incapaz de levantar a voz para quem quer que fosse, mesmo que lhe ofendessem com palavras desrespeitosas, como Dorothea aprendera a fazer de uns meses para cá. Como não conseguia mais conter a filha, Cassiana estava resolvida a relatar tudo para o marido assim que este chegasse de viagem. Eu aguentei o que pude, Dorothea, mas dessa vez teu pai saberá da rebelde que te tornastes. Se a senhora fizer isso, fujo de casa. Já estou mesmo cansada de conviver com a senhora. Aliás, tenho mesmo a vergonha de ser sua filha, uma mulher tão mal cuidada e tão feia. Certamente meu pai merecia coisa melhor. Aquelas palavras doeram na alma de Cassiana. Já tinha ouvido várias ofensas da filha, mas não sabia que tinha vergonha dela. Sem dizer uma só palavra, a mulher levantou-se da mesa e trancou-se em sua alcova. Em pranto silencioso, ela questionava o que tinha feito para ser tão afrontada por sua única filha. Compadecida da dor da patroa, a velha Mariazinha, uma ex-escrava que estava com a família de Cassiana há décadas, olhou para a moça com desprezo e disse. Filho que não respeita pai e mãe, passa a vida sofrendo. — Sai daqui! — Quer que eu lhe dê uma surra? — Vamos! — Sai logo! Respondeu a jovem revoltada. — Não, dona Doroteia. Seus gritos amedrontam vossa mãe, mas não a mim. Doroteia enraivou-se com aquilo, pegou uma vassoura feita de palha e caibro e passou a desferir vários golpes na frágil senhora. Ouvindo os gritos do quarto, sua mãe correu em direção à sala e empurrou-a para trás. — Pare com isso. Respeite ao menos a idade de Mariazinha. — Saia da minha frente ou baterei na senhora, bradou Doroteia ensandecida. — Pois bata então, minha filha. Não irei vê-la espancar a mulher que está em minha família há gerações. Saia você daqui ou terá que entender-se com seu pai. Doroteia estava possuída por um ódio irracional. Olhava com raiva para Mariazinha. Estava resolvida a espancá-la até não poder mais. Ver sua mãe protegendo-a com o próprio corpo aumentou ainda mais a sua fúria. Com os olhos vermelhos, ela pegou a vassoura entre as duas mãos, correu em direção à mãe e iniciou aquele que seria seu mais desrespeitoso ato para com a mulher que a colocou no mundo. Vendo a vassoura aproximar-se violentamente das mãos de sua filha em sua direção, Cassiana abraçou-se à Mariazinha protegendo-a com o próprio corpo e aguardou que o ato infame da filha fosse consumado. Mas algo aconteceu naquele momento. Nem ela, nem Mariazinha sentiram pancada alguma. Ainda de costas para a filha, ela ouviu o grito de desespero da velha senhora. Meu Deus, dona Cassiana! Ela endureceu. Cassiana virou-se para olhar para a filha. A moça estava paralisada, segurando a vassoura entre as mãos. Aflita, Cassiana mexeu-a de um lado para o outro, mas ela estava completamente imóvel. Seu rosto estava estranhamente enrijecido e sua aparência extremamente pálida, ao ponto de lembrar a cor de uma pedra de sal. O médico da família foi chamado para socorrer a jovem, mas este não sabia o que fazer diante de um mal que jamais presenciara ou estudara em sua longa carreira como médico. A garota não parecia estar nem viva nem morta. Logo depois, um padre foi chamado. Ao saber do que ocorrera, decretou. A menina Doroteia foi castigada pelo Senhor e nada mais poderá ser feito pelo homem, a não ser pedir clemência a Deus pelo pecado mortal que pretendia cometer. Aconselho a dona Cassiana a levá-la para a igreja, na esperança de que Deus a perdoe e lhe devolva a normalidade. Horas depois, o marido de Cassiana chegou em casa. Embora amasse sua filha, era um homem duro e severo. Por isso, achou que a filha teve o castigo que merecia por espancar uma velha e tentar bater na própria mãe. O Senhor poderá levá-la, seu padre, e mesmo que Deus a perdoe, eu jamais a perdoarei pelo que tentou fazer. Entristecida, Cassiana acompanhou a filha inerte até a igreja onde foi acomodada, com todo cuidado pela mãe, em uma sala, do mesmo jeito que estava quando ficou paralisada, em pé, segurando uma vassoura. Algumas pessoas dizem que, tempos depois, Doroteia morreu e foi sepultada em um cemitério de Belém. Outras afirmam que, até hoje, seu corpo enrijecido e transformado em uma estátua de sal, pode ser encontrado na igreja de Santo Alexandre. Dizem ainda que Cassiana, sua mãe, teria morrido velhinha e ido todos os dias à igreja visitar a filha e que seu pai dizia para todos que nunca tiverá filhos. Dizem ainda que o pai dizia para todos os dias à igreja. Dizem ainda que o pai dizia para todos os dias à igreja de Santo Alexandre,